... Retomando nossas atividades, teremos a palestra que será proferida pelo Sr. Márcio Henrique Fernandes, diretor-presidente da Electro, para tratará sobre o tema Modelo de Segurança da Electro. Graduado em Administração de Empresas pela PUC Campinas, com pós-graduação em Administração Financeira pelo Instituto Nacional de Pós-Graduação, cursou também o Programa Executivo para a CIO pela Universidade de Stanford, na Califórnia. Convidamos para a tribuna para proferir sua palestra o Sr. Márcio Henrique Fernandes. Boa tarde a todos. Nós temos um hábito já há bastante tempo na nossa empresa e todas as reuniões a gente faz, antes de iniciar, uma pequena reflexão a respeito da segurança e sempre, para falar de segurança, a gente tenta colocar alguma pessoa que seja referência no assunto. Então, hoje eu convidei para estar conosco aqui o Regis, que é um técnico de alta tensão da Electro, presidente da CIPA, da cidade de Rio Claro, para ele falar algumas palavras de segurança e também de como é que funciona isso na Electro. Então, Regis, muito obrigado por ter aceito o convite. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos, queria agradecer primeiramente ao Márcio Fernandes pela oportunidade e o reconhecimento. Agradecer a ANEL por esse magnífico evento de importância para o setor elétrico. Iniciei minha carreira, fiz o curso técnico, um curso bastante conceituado no Brasil, na cidade de Mococa. Quem conhece lá, ali me deu a base de tudo para a minha carreira. Eu posso dizer aqui que me ingressei na SESP em 88, uma empresa que eu passei a admirar, ter paixão por aquilo, pela segurança, pelas pessoas. Foi ali que eu conheci vários profissionais e pessoas que me ajudaram muito na questão de segurança. Depois vim para a Electro, uma empresa que me deu todo o suporte, investiu em tecnologia, equipamento, ferramental. Isso me deu muita tranquilidade para trabalhar ainda mais com segurança. E estou frente à gestão da SIPA já faz um ano. Foi um trabalho bastante árduo, bastante persistência, perseverança, em prol das pessoas, principalmente. Fizemos um trabalho intensivo com os colaboradores e também com a população. Queria, antes, também agradecer a CEMIG pelo excelente trabalho. A gente tem feito também várias campanhas junto à comunidade, à população. Isso tem trazido resultados positivos para a gente. E fizemos um trabalho também com o pessoal da construção civil. A SIPA foi para a cidade, junto com o pessoal, operador de Guindalto, Guindaste. Várias ações que, hoje, Rio Claro, uma cidade com 160 mil habitantes, fazem quatro anos que não tem um acidente com a população. Isso é resultado de um trabalho que vem sendo feito, colhido. Estamos colhendo os frutos agora. E esse trabalho vai continuar para sempre. Também fizemos um trabalho intensivo nas escolas, palestras com as crianças de primeira a quarta série. Trouxemos os pais para dentro da escola, a comunidade para estar participando. Tivemos uma redução nas ocorrências com PIPA na rede elétrica. Também fizemos um trabalho junto às usinas de álcool, açúcar e álcool. Tinha muitos problemas também com coletadeira de cana lá. Várias palestras, fomos a campo com o pessoal. E isso também deu um resultado bastante positivo. Fizemos uma parceria com a Ucréia, onde ali se acaba engrobando vários profissionais de vários segmentos. Essa parceria trouxe vários resultados positivos. Mas tudo isso sempre pensando nas pessoas. A minha maior preocupação é com a população, com a comunidade, com as pessoas que a gente trabalha. Deixar sempre as pessoas motivadas, que a segurança está em primeiro lugar. Esse é o valor da Electro. Eu tenho isso como, dentro de mim, uma paixão imensa sobre a segurança. Fazem 26 anos que eu estou no setor elétrico. Nunca sofri um acidente e nunca vi um colega meu sofrer acidente. E tenho certeza que vou aposentar com esse marco. Isso é o maior sonho meu e vai ser realizado. Vocês podem ter certeza. Queria agradecer aqui a participação mais uma vez. Muito obrigado. Márcio, mais uma vez, obrigado. Obrigado a todos os presentes aqui. Eu assumi a Electro como presidente no ano de 2011. E eu ficava pensando o que seria a minha gestão. E a Electro já tinha feito um trabalho maravilhoso. Incluído muita gente. Oferecido muitas oportunidades. E transformado a vida de muitas pessoas. Mas ainda faltavam algumas coisas. E agora a gente ouve o depoimento do Regis e de outros tantos. Então, muito melhor do que ouvir o presidente da empresa falando sobre segurança. Ou ouvir o presidente da empresa falando sobre resultados. Eu ouvi as pessoas. E eu convido a vocês que quiserem nos visitar. Para ouvir das pessoas. Seja quem for, onde for, como for. Nos avisem. Alguns de vocês, a gente já teve a felicidade de receber. É um imenso prazer. Para nós é prazeroso. Poder compartilhar o pouco que a gente já faz. E poder aprender também. Eu estava vendo agora aqui a palestra do colega da Ampla. A gente foi na Ampla aprender. E aprendemos muito. E a gente tem ido em muitos lugares. Em muitas empresas. O trabalho das câmeras. A gente está tentando aprender. É inaceitável que alguém sofra e a gente fique inerte. Então, é sempre difícil. Tudo que você tenta inovar, mudar, gera polêmica. E é assim mesmo. A gente está tentando criar, então, uma nova filosofia de gestão. Não é modelo. É filosofia. Baseada em alguns pontos. Primeiro você precisa acreditar. Depois você precisa praticar. Depois você precisa melhorar. E depois você precisa compartilhar. Quem conseguir acreditar já deu um passo importante. Mas quem conseguir chegar lá no final. Tendo praticado, melhorado. E conseguir compartilhar. Aí sim a gente consegue atingir a nossa meta em vários sentidos. Mas a especial é acidente zero. A gente ainda não chegou lá. Mas a gente não vai desistir nunca. Essa é a essência da nossa filosofia. Que eu vou mostrar aqui para vocês em alguns exemplos. E eu vou tentar ser bem breve. A nossa visão missão em valores é muito similar à de muitas boas empresas que nós temos no setor elétrico. Mas a segurança, ela é o nosso valor número um. É o que a gente busca todos os dias. Nós somos uma empresa de 3.700 pessoas. 228 municípios. Mais de 2,4 milhões de clientes. Faturamento aproximado de 5 bilhões de reais. Nós atendemos essas áreas coloridas no mapa do estado de São Paulo. E 5 cidades do Mato Grosso do Sul. A nossa história é interessante. Em 1998 nós fomos privatizados. E o nosso primeiro grande desafio foi respeitar o talento, o intelecto e a experiência dessas pessoas que vinham de uma empresa pública. Que para nós é muito importante. E combina muito com o que a gente quer. Depois nós passamos por um momento difícil, racionamento. Todos vocês viveram. E na sequência nós tivemos um outro com a quebra do nosso acionista controlador. Que fez com que a gente tivesse que aprender a superar desafios. Na sequência nós criamos uma, a nossa visão que eu disse agora há pouco, ela é muito comum, mas a gente quer ser admirado por todas as pessoas. Sobretudo os nossos clientes, mas também pelos nossos colaboradores, pelas pessoas com as quais a gente trabalha. É muito difícil agradar todo mundo, mas a gente não desiste. Na sequência, bom, e aqui voltando à segurança, obviamente a base para isso tudo. Nós temos a graça de ter tido durante o nosso desenvolvimento vários reconhecimentos e o da Abrad é um marcante para a gente. Estou aqui ouvindo o doutor Nelson Leite. É um prazer imenso e nesse ano novamente o nosso trabalho, que tem sido suado nas 3.700 pessoas que se dedicam todos os dias, tem feito sentido. Em 2011, um novo acionista espanhol, um controle de uma empresa experiente no mercado de energia, com mais de 150 anos de conhecimento, que nos agregou muito valor também e influenciou o nosso modelo. Na sequência, um grande reconhecimento. As nossas pessoas decidiram que queriam mostrar um pouco dessa filosofia para o mundo. E o setor elétrico foi eleito, através da Electro, a melhor empresa para trabalhar do Brasil. A gente, às vezes, se pergunta se a gente está fazendo algo especial. Talvez não. Talvez nem tanto. Mas as nossas pessoas decidiram que elas podem sim fazer uma diferença muito grande para o futuro delas próprias. E elas decidiram que elas vão ser referência de felicidade. Então, a nossa base, parte da manutenção. Da manutenção da vida, da família, de coisas simples, como respeito, que nem sempre a gente encontra em todos os lugares. Na sequência, a gente foi premiado de novo. Prêmio de gestão da qualidade. Dizem que uma pessoa feliz produz melhor, né? Na Electro, a gente tem evidências claras disso. Desde a gestão do meu antecessor até essa, nós já fomos reconhecidos por duas vezes. Isso mostra para quem investe no setor elétrico, que esse setor merece cada centavo do seu investimento. A nova filosofia, como eu disse, é totalmente baseada nas pessoas. E as nossas pessoas são as pessoas que a gente quer valorizar. A gente ainda precisa aprender muito, mas a gente já tem ousado dizer que nós encontramos o caminho. Existem muitos momentos na nossa vida que nós ficamos numa grande inércia. Onde tudo funciona, tudo acontece. Mas nunca no nível que poderia. E a gente acaba tirando essa inércia através da inserção de um propósito, de um sonho. E um dos nossos sonhos é acidente zero. O outro sonho importante é pegar meninos e meninas da nossa comunidade, 228 abrigos, orfanatos, e prepará-los para trabalhar no setor elétrico brasileiro. É um sonho. Tem gente que diz que isso é ingenuidade. Eu prefiro acreditar que é a base da felicidade. Temos uma filosofia de gestão, como está dito aqui, baseada nas relações humanas. Onde uma pessoa se sente respeitada, tratamento digno, e portanto, tem condições reais para ser feliz. A segurança é a base de tudo isso, a garantia da nossa existência. Por isso ela é o nosso valor número um. Aqui eu vou falar para vocês sobre alguns aspectos e colocar alguns exemplos. O primeiro deles trata do tema desenvolver. Não existe como construir sem desenvolver as pessoas. E nós estamos fazendo isso através de uma escola de eletricistas que treina pessoas da comunidade para serem futuros eletricistas. Aqueles que se destacam trabalham para nós. Aqueles que não se destacam podem trabalhar para nós porque vão fazer reciclagens e vão poder conseguir, quem sabe, numa segunda oportunidade. Mas enquanto não trabalham, fazem serviços de eletricista para a comunidade com uma qualidade de padrão eletro. Na sequência a gente coloca essa escola noturna. E por que noturna? Porque muitos dos nossos atuais trabalhadores do nosso dia a dia podem também estudar nessa escola e se tornar eletricistas mesmo já estando trabalhando na nossa empresa. Então para oferecer condições reais de sucesso, essa escola não pode ser durante o dia. Também tem que ser à noite. Na sequência, ainda na prática, eu falo para vocês aqui de um trabalho que a gente faz, que é uma análise preliminar de riscos. Eu imagino que isso não seja novidade para a maioria de vocês. Mas no nosso caso é feito no PDA. Assim como todas as atividades que nós fazemos no dia a dia. Então esse PDA passa a ter agora uma análise randômica. Não sempre as perguntas são feitas na ordem de sempre, porque o comportamento às vezes induze para o sim, 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 sim. E a gente começa a provocar a reflexão a respeito de em que ambiente eu vou entrar agora. Porque às vezes, acontece com todo mundo. Você dirige o seu carro, entra no piloto automático e já nem percebe mais que foi de A para B. E aí que o perigo de acidente aumenta. Então na nossa atividade é a mesma coisa e a gente faz dessa forma. A gente tem o direito de recusa. Numa análise preliminar de riscos, um local que não ofereça as condições adequadas para a execução de qualquer tarefa, a pessoa tem o direito de se recusar a executar. E a gente tem sido agraciado com algumas recusas que nos impõem a melhoria contínua. Nós temos inovação. Então, podendo olhar na primeira vista, pode parecer apenas equipamentos. Aquele equipamento da direita superior, é um caminhão, ele substituiu uma cavadeira manual. Esse de baixo substituiu, em alguns casos que a gente teve na história da nossa empresa, transformador sendo carregado no lombo de burro. Hoje em dia, a gente tem feito um trabalho de desenvolvimento das pessoas para que o mesmo eletricista que anteriormente manobrava uma cavadeira, possa manobrar um controle remoto como esse. Fazendo um trabalho seguro, digno. Em locais mais restritos, esse equipamento menor que tem aqui, um equipamento que parece aquela maquininha de desarmar a bomba da NASA, A gente usa isso aí para colocar poste e transportar postes em locais de difícil acesso. A gente também fez algumas outras coisas interessantes em alguns trabalhos difíceis. Na rede elétrica, para fazer inspeção, a gente sempre ouve acidentes com helicóptero. A gente fez um investimento numa câmera, essa que vocês estão vendo no helicóptero azul, que se chama Gimbal, que é a mesma câmera do Globocopter, aquele equipamento que a Globo tem. Porque você consegue fazer de dentro do helicóptero, sem ter que ficar em condição insegura, sentado no banco, com cinto de segurança e com o computador na sua frente, selecionando as imagens, fazendo zoom durante o sobrevoo. É uma atividade que ficou bastante mais segura. Alguns trabalhos de rede, o equipamento para a linha de transmissão, coisas simples, mas que para nós fizeram bastante sentido. E confesso, o investimento que vale a pena, investimento na segurança das pessoas, sempre vale a pena, porque o retorno é garantido. Na sequência, nós trabalhamos no engajamento, fazendo com que pessoas comuns entendessem que também tem uma importância grande para cuidar da vida dos outros e para fazer com que nós possamos vencer através da força do todo. Então, nós temos o nosso programa de BBS. Para nós, ele se chama Comportamento pela Vida. A gente não podia chamar um programa de uma empresa brasileira de Behavior Based Safety. A gente podia chamar de Comportamento pela Vida. Fica muito mais agradável aos ouvidos de nós brasileiros. E criamos dois instrumentos muito interessantes. Um deles é a observação de segurança, que pode ser feita em papel, ou pode ser feita eletronicamente, por qualquer pessoa, anonimamente ou não. Felizmente, muitos não são mais anônimos, se identificam, e eles podem dizer do ato inseguro de seja quem for. E o outro é a observação de meio ambiente. O trajeto mais curto entre dois pontos não necessariamente é uma reta no setor elétrico. A gente precisa pensar que, em muitos casos, a gente tem áreas de preservação ambiental. E a gente precisa conseguir levar energia e desenvolvimento para as pessoas, mesmo que seja numa área preservada. Então, a gente faz isso imaginando que não é na nossa geração que o mundo acaba. A gente precisa da geração dos nossos filhos vivendo nesse mesmo mundo. Então, a gente se preocupa com o meio ambiente também. Na sequência, ainda no Engajar, a gente fez um trabalho bastante interessante com a nossa gestão, muito profundo. E a gente fez os sete compromissos da liderança com a segurança. Mas eu quero destacar só um. Ser o exemplo. A gente tenta cotidianamente ser exemplo para os nossos filhos, para as pessoas que a gente ama. E a gente faz isso no trabalho também. Às vezes, a gente não consegue, porque todos são humanos e erram. Mas, no nosso caso, a gente quer acertar mais do que errar. Então, a gente assumiu um compromisso de que a gente vai tentar todos os dias. E, felizmente, a gente tem visto na nossa gestão pessoas que estão decididas em favor da vida. Também fizemos um compromisso, baseado na NR1, com os nossos colaboradores. Não adianta alguns terem compromissos. Esse é um compromisso de todos. E todos eles assinam o compromisso e honram esse compromisso. Nós temos todos os dias, antes de começar o nosso trabalho, uma atividade muito interessante, que dura em torno de 10 a 15 minutos, que se chama Diálogo Estratégico de Segurança e Comportamento. O DESC. Todos os dias, sem falta, em todos os turnos, nós falamos sobre o que nós vamos encontrar hoje. O que é importante que você conheça do dia de hoje. E nós debatemos a respeito de todos os assuntos da companhia, de todos os temas que são tratados com total transparência. Seja assuntos da diretoria ou de quem seja. Na Electro, não existe assunto confidencial. Nós contamos tudo para as pessoas. Se alguns deles acharem demasiado, a gente para. Mas, por enquanto, eles têm aproveitado a informação. Que para uma vida competitiva, faz sentido. Você vai muito melhor no jogo quando você conhece a regra. E a gente tem tentado fazer isso todos os dias. Os acidentes na nossa empresa têm diminuído de forma intensa. Dentro desse ano, a gente só teve um acidente com afastamento. E a gente não hesita em dizer, graças a um trabalho, graças a um colega, graças à empresa e também graças a Deus. Nós monitoramos os nossos resultados por instrumentos tradicionais, como muitos de vocês. Nós fazemos o IPAR. Nós somos certificados OSAS 18001. E nós temos um comitê de segurança. E como o Regis disse aqui, CIPAs atuantes. A nossa CIPA, em todas as cidades, são quase 40 CIPAs. São muito atuantes. E fazem trabalhos espetaculares. O Regis é presidente da CIPA da cidade de Rio Claro. E nos entrega resultados incríveis. Em favor da segurança, em favor das pessoas, da comunidade. E dá um orgulho danado saber que na Electro isso funciona. Mas a responsabilidade não é do comitê, nem da CIPA. É de todas as pessoas. Então nós fazemos isso com orgulho e com a certeza de que todas as pessoas se beneficiam. Então por si só, já vale a pena. Nós também compartilhamos e recebemos compartilhamento de coisas boas. Como eu disse aqui, do caso da Indessa, que nos compartilhou grandes informações e outras empresas também, com as quais a gente aprende e aprende muito. Recentemente o Zé Roberto, que está ali, esteve lá com a gente. Foi um prazer muito grande. Deu uma aula também do que tem feito, de segurança. Então eu acho que nós estamos num momento que não cabe orgulho. A gente tem que aprender com quem é bom. E a gente também não pode se furtar de compartilhar o que de bom a gente tem. E a gente faz isso. A Abrade nos ensina. A Abrade transforma a segurança em algo debatido. E a gente melhora por conta disso. A gente também trabalha na população, de alguma forma, fazendo um trabalho nas mídias regionais. Nós atendemos cidades também, como o nosso colega da CEMIG disse. São cidades pequenas, a gente precisa atuar nas mídias locais, no rádio. A gente faz esse trabalho nas escolas. É muito semelhante aos trabalhos. E a gente também tem orgulho muito grande de dizer que, na Electro, quem faz isso são os nossos profissionais. Os nossos eletricistas. Ninguém melhor do que a nossa referência para falar do que a gente tem de bom. E, enfim, ano passado, a gente fez muita obra em substação e linha de transmissão na estrutura do passado. E hoje a gente faz na estrutura do futuro. Eu acho que o setor elétrico evolui de forma incrível e a Electro caminha da mesma forma. Então, é um orgulho danado estar nesse setor. Eu estou há 10 anos, já trabalhei em outros dois setores. E não vejo uma preocupação com a segurança assim em lugar nenhum. Não existe. Eu já trabalhei em setores que tínhamos acidentes e sequer existia preocupação. Investimento, então, nem pensar. E aqui eu tenho orgulho de dizer que esse setor tem essa preocupação. E um evento como esse, organizado pela agência, pensado para combinar os esforços e multiplicar as possibilidades, mostra que realmente a gente está num setor que pensa no assunto e que trabalha de verdade em pró da saúde e da vida das pessoas. O que nós temos feito na Electro é também pensar na saúde mental e também na vida em família. E é por isso que a gente se orgulha dos nossos reconhecimentos. Pela revista Época, Great Place to Work, no ano passado nós fomos eleitos a melhor empresa para se trabalhar do Brasil, em todos os setores, como eu disse no início, com 95% de satisfação. 95% de satisfação. Pela VoCSA Exame, em 2012, e o melhor setor de energia, em 2013. Nós temos AAA, poucas empresas no Brasil, tem um rating corporativo de finanças tão positivo. Nós temos um orgulho de tê-lo. Nós fizemos eficiências de forma incrível. Até poucos anos, no momento de crise, a gente também fazia cortes. Ultimamente, a gente não tem feito. E é um orgulho dizer que a gente tem conseguido encontrar eficiência pelos méritos das pessoas e não pela ausência deles. Como eu disse, eu repito, a BRAD, um item que a gente sempre evidencia, porque a gente sabe o quanto é disputado e quantas empresas boas têm feito trabalhos incríveis. E, por fim, repito, o Prêmio Nacional da Qualidade, de 2010 e 2013. Agradeço a todos pela paciência de me ouvir. A nossa gestão não tem mais um modelo. A gente chama de filosofia, justamente porque é baseado na vida. Não é fácil. Tem oposição, tem dificuldades, mas a gente quer contar com todos, para fazer com que a gente possa evoluir. Desde que acredite, pratique, melhore e compartilhe. Muito obrigado.